Salve, 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 rapaziada, tudo certo com vocês e eu imagino se você entrou nesse vídeo, você tá com um sentimento parecido com o meu, que é um sentimento de desespero, cara. Eu não vou nem, assim, usar outra palavra, porque dia e noite eu penso, cara, como o Atlético vai voltar dessa data FIFA, será que o Atlético vai brigar mesmo contra o rebaixamento, será que o Atlético vai ter uma sequência que vai afundar o time de vez e conversando com algumas pessoas, principalmente pessoas do clube, elas me trouxeram uma visão que foi uma visão que eu resolvi me apegar pensando em me tranquilizar pelo menos momentaneamente enquanto o Atlético não volta às disputas de Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Então deixa o like e depois você me conta se eu consegui te tranquilizar ou não, beleza? Que eu vou apresentar pra vocês aqui alguns pontos. Eu tô aqui com todos os jogos da era Martin Varim, beleza? Beleza. Aqui eu acho que a gente consegue ter noção de algo que faz algum considerável sentido. Ipiranga, começamos ganhando. Aí empatamos com o Serro Portain. Dois jogos, um empate e uma vitória, beleza. Perdemos pro Bragantino fora de casa, ganhamos do Serro Portain. Aí vem uma sequência interessante, que a gente ganha do Cuiabá, ganha do Red Bull, perde pro Grêmio, ganha do Red Bull, empata com o Inter fora, ganha do Belgrano, perde pro Juventude e ganha do Belgrano. Esse recorte aqui que a gente tem de Serro Portain até o segundo confronto contra o Belgrano é um recorte de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos refazer as contas aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jogos. Nesses 9 jogos, são 6 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. É um recorte super positivo. É um recorte maneiro. 2 vitórias contra o Belgrano, 2 vitórias contra o Bragantino, vitória contra o Cuiabá e vitória contra o Serro Portain. E nos 3 jogos finais, desanda, nos 3 jogos finais, vá pro Beleléu tudo que a gente construiu. Foram 3 derrotas, 2 viradas, derrotas duras, porque o jogo contra o Palmeiras, a gente também teve ali um cenário de uma porrada muito bem dada pela equipe do Palmeiras. Qual é o meu ponto? Eu acho que a gente precisa começar aqui. Aqui contra o Belgrano, que eu acho que começa a derrocada do Atlético. O Atlético entra com o time titular contra o Belgrano, sai perdendo com 1 minuto de jogo e precisa correr atrás do resultado pra virar a partida. Consegue virar, mas um jogo extremamente desgastante. Beleza? Beleza. Contra o Juventude, sai perdendo, empata, bota os titulares pra tentar virar. O Léo toma aquele gol, ou seja, os titulares que já tinham se esforçado pra cacete contra o Belgrano, entraram contra o Juventude e também se desgastaram ali naquela reta final contra o Juventude. Aí contra o Belgrano, fora de casa, que talvez tenha sido a grande vitória do técnico Martim Varini, o Atlético, ele, perde o Lucas Esquivel expulso e tem que jogar o jogo inteiro com menos um. Ou seja, se desgasta pra caramba. Se desgasta de maneira muito grande. Aí a gente entra nessa última semana, que o Atlético tem 3 jogos em 6 dias, contra o Vasco, primeiro. Boa atuação, segura até o momento final da partida, quando o que acontece? Quando o time cansa? Toma virada. Roteiro idêntico no jogo da Copa do Brasil. Partida segura, partida tranquila, passando um pouco sufoco. O que que acontece? O time leva bem 75, 80 minutos, toma virada no final contra o Vasco. E contra o Palmeiras, também foi um jogo que ficou muito claro a superioridade física do Palmeiras desde o primeiro minuto. Uma estatística que alimenta essa minha teoria é que o Palmeiras teve 11 desarmes a mais que o Atlético. É um número muito expressivo e olha que o Palmeiras ficou mais com a bola que o Atlético. Então, assim, ah, Thiago, você quer dizer que é só a parte física que está atrapalhando o Atlético? Óbvio que não. Mas a gente sempre falou que o futebol é dividido em quatro partes. Técnico, tático, físico e mental. E quando você não está bem fisicamente, não adianta você estar bem taticamente, técnicamente ou mentalmente. Porque você vai sofrer. O futebol hoje, ele querendo ou não, ele é um jogo muito intenso. No último jogo, eu recebi vários comentários. Pô, o Zappelli é o único que está correndo, o Zappelli é o único que está tentando no confronto contra o Palmeiras. Lembra? O Zappelli mal jogou contra o Bilgrano fora de casa por causa da expulsão do Esquivel. E o Zappelli, ele também, não joga contra o Vasco no Campeonato Brasileiro porque estava suspenso. Então, o que isso acaba gerando? Isso acaba gerando um respiro para o Zappelli ser o melhor fisicamente do Atlético contra o Palmeiras. Isso é claramente refletido na parte técnica. Então, esses dez dias que o Atlético teve, é para consertar questões de comportamentos, de movimentações, questões táticas. Mas esses dez dias que o Atlético teve, também, é para o Atlético, ele tentar potencializar um cenário que está claramente fragilizado, que é o fato do Atlético estar fisicamente pobre. É o fato do Atlético estar fisicamente incapaz de competir, como já competiu desde a chegada do Martim Varim. Porque eu acho que a ideia, ela está ali. E durante muito tempo, a gente viu um Atlético, infelizmente, com poucas ideias. Durante muito tempo, a gente, infelizmente, viu um Atlético sem conteúdo. Hoje, o conteúdo, ele existe. Se você tiver a parte física bem, e olha que o Atlético, ele tem um detalhe, que ele é um time frágil fisicamente, pela característica dos seus jogadores. Então, cria uma necessidade ainda maior desses jogadores, eles estarem bem fisicamente. O Atlético não tem um time como o Palmeiras, como o Botafogo, sabe? Como o próprio Vasco. O que eu falei para vocês nos jogos contra o Vasco? Que o Hugo Moura e Cocão foram fundamentais ali para ganhar o meio-campo, porque estavam ganhando duelos físicos, diz a pele de João, de Christian. Então, o Atlético precisa estar muito bem fisicamente para que consiga competir. E para que consiga alinhar esse lado técnico, esse lado do conteúdo, esse lado da ideia, esse lado da posse, a um lado que consiga se defender em transição, a um lado que consiga ter perna durante os 90 minutos. Porque eu concordo com você quando fala não adianta o Atlético jogar 70, 75, 80 bem, se vai entregar no final. Então, é muito importante, nesse momento também, que primeiro, o Atlético entenda a prioridade, onde ele vai concentrar mais fisicamente seus esforços. E eu acho que tem que ser o Campeonato Brasileiro, eu já adianto logo. E eu acho que o Atlético, ele também precisa ficar muito esperto em relação à rotação. O Atlético precisa de um elenco mais numeroso. O elenco do Atlético, ele precisa encontrar alternativas para não ficar desgastando sempre os mesmos jogadores. Mesmo que em algum momento de menor prioridade, tecnicamente você perca. Nem que seja optando por um Pablo, nem que seja optando por garotos da base, o Leal Dereck, o Emerson, que parecem ser os jogadores mais prontos, tanto fisicamente quanto tecnicamente. Então, no final das contas, o futebol também é jogado muito com a capacidade que as pernas dos jogadores têm de correr, com a capacidade que as pernas dos jogadores têm de competir. Eu acho que a capacidade das pernas dos jogadores do Atlético, infelizmente, está fragilizada. Valeu, meu povo. Espero que tenham gostado do vídeo. Espero que tenham saído mais calmos desse conteúdo aqui. Tamo junto, Anás. Tchau.